Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz essa botinha, ó. É uma botinha bem simplesinha, facinha de se fazer, tá? Ela tem 9 centímetros, serve aproximadamente de 0 a 3 meses, tá? Ainda não fiz ela maior nem menor. Então vamos lá, o que vamos precisar pra tá fazendo essa botinha? Eu utilizei a agulha 1.75, linhas 100% algodão, texe 295. Você vai usar um fio só se a linha tiver a texe de 295 ou texe de 300. Usar 2 fios se a linha tiver texe de 145 ou 151. Você usando 2 fios significa que ela vai dar uma soma e vai ficar equivalente a texe de 1 fio. Tá ok menina? Então vamos lá, coloquei aqui a palmilhinha, essa palmilhinha é do recebidos da Karina, tá? Pra quem quiser adquirir, essa palmilhinha aqui foi um dos primeiros recebidos dela, mas ela tem várias outras cores, outras estampas. Tá aqui na descrição desse vídeo o link e o contato da Karina. Mas se você não tem ainda como adquirir, você pode estar confeccionando a sua palmilhinha. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo onde eu ensino fazer a palmilhinha. Tesoura, misturinha para moldar o sapatinho. Essa misturinha serve para moldar os sapatinhos e não para endurecer. Essa minha receitinha aqui não contém o álcool. Então significa que você pode fazer sim a sua receita sem álcool. Vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto pra receita. E tesoura né meninas? A minha etiquetinha meninas, eu vou estar colando ela com cola de silicone na palmilha, tá? As minhas etiquetas quem faz é a cliques etiquetas, que também tem aqui na descrição cliques etiquetas, tá? E aí eu vou estar colando na palmilhinha, porque aqui não vai dar para colar, porque eu passo o cordão aqui, né? Então vamos lá meninas, vamos trabalhar. Bom meninas, já estou aqui com a solinha de 9 cm pronta, tá? Para quem já sabe fazer, belezinha, para quem ainda não sabe, vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo. Depois que eu fiz a solinha, eu passei aqui a carreira de ponto baixo relevo, tá? Caso você não queira fazer o ponto baixo relevo, você pode estar pegando a laçadinha aqui de dentro da solinha e fazendo uma carreira de ponto baixo, tá ok? Quem não sabe ainda fazer a carreira de ponto baixo relevo, vou deixar aparecendo aqui em cima pontos básicos. Esses pontos básicos é o que eu utilizo nos sapatinhos de crochê, né? E ele não só em sapatinho dá para utilizar, dá para utilizar em todas as outras peças de crochê. Então vamos iniciar aqui, eu vou... Aí depois que eu fiz a carreira de ponto baixo relevo, eu arrematei, tá? Porque eu vou começar a subir o sapatinho com outra cor. Então eu vou pegar aqui a linha, bom meninas, você vai localizar aqui aonde você começa, né? Vai introduzir aqui a agulha, pegando somente a laçadinha de dentro, tá? Da carreira aqui, ó, ó. Aqui as duas laçadinhas que seria para começar, mas eu não vou pegar as duas, eu vou pegar só a laçadinha de dentro e vou puxar aqui a linha, tá? Vou fazer três correntinhas, uma, duas, três, que equivale a um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, pegando somente a laçadinha de dentro, a carreira de pontos altos, ó. Essa primeira carreira. Tá vendo, ó? Tô pegando somente a laçadinha de dentro aqui, ó. Pra fazer. Então eu vou passar aqui uma carreira de ponto alto, pegando somente a laçadinha do lado de dentro. Quando chegar aqui no final eu vou fechar na terceira correntinha, uma, duas, três, com um ponto baixíssimo. E vou iniciar mais uma carreira de ponto alto. Só que daí nessa próxima carreira eu vou estar pegando o quê? As duas laçadinhas assim, tá ok? Então eu vou fazer a minha e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui as duas carreiras, tá? De ponto alto, ponto sobre ponto. Lembrando que essa solinha, ela termina com 70 pontos, tá certo? Então agora aqui vamos para a próxima carreira. Vamos fazer 23 pontos altos, tá? Inicio com três correntinhas. Esse aqui já conta como se fosse um ponto alto. Então eu vou estar fazendo aqui os 23 pontos altos e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui os 23 pontos altos. Agora aqui na frente eu vou fazer 12 diminuições, tá? Vou fazer 12 diminuições. Diminuições eu também ensino em ponto básicos, tá ok? Então eu vou fazer aqui minhas 12 diminuições. Depois que eu fizer as 12 diminuições eu vou fazer novamente 23 pontos altos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto. Depois que você fez as 12 diminuições, faz as 23 pontos altos e fecha na terceira correntinha aqui com o ponto baixíssimo, tá? Vou fazer o meu e volto. Pronto, menina, as 12 diminuições. Aí segui aqui fazendo os 23 pontos altos e fechei com o ponto baixíssimo na terceira correntinha. Esse modelo de botinha eu fiz, se eu não me lembro se foi em 2017, olha, faz tempo que eu fiz ele. Esse modelo de botinha eu fiz num amarelinho BB bem clarinho, né? E aí depois disso eu nunca mais tive encomenda e por agora acabou tendo. Então agora vamos fazer a próxima carreira. Então eu faço uma correntinha que já vai equivaler como se fosse um ponto baixo. E vou fazer uma sequência de 21 pontos baixos. Então eu já conto com esse aqui. Um, dois, três, quatro. Vou fazer os 21 e volto pra gente continuar. Pronto, 21 pontos baixos. Agora eu venho aqui e vou fazer um meio ponto alto. Próximo, outro meio ponto alto. E em cima das diminuições eu vou fazer diminuições, tá? Vou fazer seis diminuições. Então eu vou fazer as seis diminuições aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, fiz as seis diminuições. Agora eu vou fazer aqui um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E agora eu sigo fazendo aqui pontos baixos. Vai ser no total de 21 pontos baixos, tá? Quando eu fizer o último eu fecho com ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha que fizemos, tá? Então eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fechei aqui com ponto baixíssimo, tá? Próxima carreira. Uma correntinha. Já equivale a um ponto baixo. Então, dois. Três. Dois. Três. Quatro. Vou fazer uma sequência de 19 pontos baixos, tá? Prontinho. Fiz os 19 pontos baixos. Agora eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Em cima desses dois meio ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer uma diminuição. Tá? E em cima dessas seis diminuições aqui, eu vou fazer diminuições também. Que vão totalizar aqui em cima dessas diminuições, vai ser três diminuições, tá? Então, ó. Uma. Duas. E a terceira, em cima das seis, tá? E agora, em cima dos dois meios ponto alto aqui, eu faço uma diminuição também. Então, aqui no total ficaram quantas diminuições? Cinco, tá? Porque fez uma aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Agora, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E agora, eu sigo fazendo o que aqui? Ponto baixo. Vou fazer 19 pontos baixos. Vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela primeira correntinha. Prontinho, vamos para a próxima carreira. Próxima carreira. Vou iniciar com uma correntinha, já que vale a um ponto baixo. No próximo, dois, três, quatro. Vou fazer num total de 17 pontos baixos, tá? Pronto, fiz aqui 17 pontos baixos. Então, agora, eu vou fazer um meio ponto alto. Próximo, outro meio ponto alto. Em cima dos dois meio ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer uma diminuição, tá? Uma diminuição. Mais outra diminuição. Outra diminuição. Outra diminuição. E agora, eu vou fazer um ponto alto. No próximo aqui, uma diminuição. Em cima dos dois meio ponto alto aqui, uma diminuição. Outra diminuição. Outra diminuição. Outra diminuição. Agora, um meio ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E agora, eu sigo fazendo aqui os 17 pontos baixos. Tá? Aí, fecho com um ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha. Então, deixa eu só mostrar como é que ficou aqui essa carreira. Essa carreira aqui, meninas, ficou assim, ó. Uma diminuição, uma diminuição, um ponto alto, uma diminuição e outra diminuição, tá ok? Então, eu vou chegar aqui no final e volto pra continuar com vocês. Bom, meninas, agora essa vai ser a última carreira da diminuição, tá ok? Então, aqui, uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E vou seguir fazendo uma sequência de 17 pontos baixos, tá? Então, eu já fiz aqui uma, duas, três, quatro. Quando eu tiver com as 17, eu volto pra continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 17 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma sequência de três meio ponto alto, tá? Um. No próximo, dois. Próximo, três meio pontos altos, tá? Depois que eu fiz os três meio pontos altos, ó, eu vou fazer uma diminuição de três perninhas, tá? Que eu vou pegar a diminuição aqui, o ponto alto e a diminuição aqui. Então, eu vou dar uma laçada aqui, venho aqui, pego, puxo, tiro duas. Laçada em cima do ponto alto, pego, outra laçada, tiro duas. Assim seria pra fazer a diminuição com duas perninhas, né? Que eu digo aqui, mas eu vou fazer com três. Então, venho aqui no próximo, faço a mesma coisa. Aí, vai ficar quatro, laçada, tiro as quatro de uma vez, tá? E agora, venho aqui no próximo, um meio ponto alto. Próximo, outro meio ponto alto. Próximo, mais um meio ponto alto. Tá? Aí, sigo aqui fazendo os dezessete pontos baixos agora, até lá no final, tá ok? Vou fazer o meu e volto. Bom, meninas, aqui, eu gostaria de falar pra vocês que é o seguinte. Isso aqui é a base pra qualquer botinha que você quiser subir, entendeu? Se você quiser subir uma botinha com a linguinha aqui, pra passar o cadacinho. Se você quiser subir a botinha com um caninho aqui com elástico, com lastex. Se você quer subir um caninho aqui pra dobrar. Então, aqui, isso aqui, ó, é uma base pra uma botinha, tá? Aí, você pode subir aqui o caninho de qualquer jeito que você quiser, tá? No tamanho de nove centímetros. Olha como que ele fica bem lindinho, ó. Tá vendo? Do jeito que tá aqui, ó, se você quiser passar uma carreira aqui com lastex também, vai ficar uma gracinha, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade pra fazer aquele modelinho, né? Que eu mostrei no início do vídeo. Então, agora aqui, eu vou subir três correntinhas, tá? Que equivale a um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Não vai ter mais diminuição, tá ok? Eu vou passar toda em volta uma carreira de ponto alto. Ponto sobre ponto. Aqui na frente, eu vou passar em cima de cada laçadinha, tá? Não vou fazer diminuição. Depois que eu fizer a primeira carreira aqui de ponto alto, eu fecho na terceira correntinha, subro mais três correntinhas e passo mais uma carreira. Então, vai ficar duas carreiras de ponto alto. Eu vou fazer o meu e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui, tá vendo? As duas carreiras, né? Ó, ponto sobre ponto aqui na frente também. E agora aqui, eu vou cortar e arrematar, tá? Se você quiser subir mais, aí vai ser o seu critério. Eu fiz assim, né? Então, eu vou puxar aqui e vou fazer aquele arremate que eu faço nos sapatinhos, né? Viro aqui o trabalho. Aqui é a da correntinha. Aqui é a laçadinha do ponto alto ao lado. Então, eu fim a agulha aqui assim, puxo esse aqui pra cá. Entro aqui no meio daqui, ó, assim, né? E puxo essa linha aqui para baixo. E ele vai ficar com a laçadinha em cima das três correntinhas. E arremato. Vou arrematar o meu e volto. Bom, meninas, agora eu vou passar a carreira de ponto baixo, tá? Se você quiser fazer o ponto ondinha, né? Aquele ponto caranguejo pra fazer o acabamento, pode ficar à vontade de fazer. Eu fiz a carreira de ponto baixo pra manter igual o outro modelo que eu fiz anos atrás, tá? Então, eu vou introduzir aqui. Vou iniciar com uma correntinha, né? E vou seguir aqui fazendo ponto baixo. E na hora de fazer o arremate, eu faço igualzinho. A hora de fazer o arremate, eu faço igualzinho que eu fiz aqui. Faço no ponto baixo, tá ok? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó. Agora, vamos fazer o quê? Moldar essa botinha, tá? Vamos moldar ela. E deixar secando. E fazer as florzinhas. Pra tá colocando aqui, né? Ela tem aqui, ó, duas florzinhas. O primeiro lugar que eu arrumo na hora de moldar é a parte de baixo da solida. Deixo bem certinho aqui, ó. Com a palmilhinha, tá? Por isso, ajuda a deixar aqui mais retinho, arrumar, né? Depois, eu dou uma levemente, uma puxadinha aqui nos pontos, só pra eles se alinharem. Não é puxar assim com força, pra esgaçar os pontos, não. É leve, com delicadeza, né? Pra arrumar a parte da frente, Jairinha. Coloca os dois dedos. Apoia na palma da mão e arruma, tá? Então, aí agora, vou deixar ela secando, ó. Aí, depois, vem com o dedo aqui. Um jeito que se achar melhor. E deixa e molda, tá, ó. Ela fica assim. Olha que gracinha. Que bonitinho que fica. Agora, ela vai ficar secando e vamos fazer as florzinhas. O que vamos fazer é a branca. A de trás aqui, ó. Tá? Vou fazer ela. Então, círculo mágico, anel mágico. Eu faço como se fosse um X, né? Faço aqui, venho aqui. Já faço uma correntinha. Duas, três. É como se fosse fazer a mini florzinha, né? Só com alguma pequena diferença. Então, vou mostrar aqui pra vocês como eu fiz. Eu vou dar uma, duas laçadas assim na agulha, né? Vou puxar aqui. Puxo aqui, vou tirar um. De novo, tiro dois. De novo. Tiro mais dois. E agora, tiro dois. Duas laçadas. Faço aqui. Laçada, tiro uma. Laçada, tiro duas. Laçada, tiro mais duas. Laçada, tiro outras duas. Vou fazer três vezes para cada pétala, tá? Laçada, tiro uma. Laçada, tiro duas. Laçada, tiro mais duas. Laçada, tiro mais duas. Uma, duas, três correntinhas. Fecho aqui dentro com ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Laçada, laçada. Entro aqui dentro. Tiro uma. Tiro duas. Tiro duas. Tiro mais duas. Laçada, laçada. Laçada, laço aqui. Tiro uma. Tiro duas. Tiro duas. E tiro duas. Laçada, laçada. Tá? Tiro uma. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Uma, duas, três correntinhas. Fecho com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer mais três pétalas assim. E aí, volto pra continuar. Aqui, ó. As cinco pétalas. Agora, eu vou cortar aqui. Vou puxar pra frente. Vou puxar aqui a linha do anel mágico. Ó. Quando você puxar, você vai perceber que ele não vai fechar tanto. Ele vai ficar só... Vai fechar só assim, ó. Tá? Mas que você puxa, ele vai fechar só desse tamanho aqui. É ótimo, porque aqui vai passar o cordão, né? Então, deixa assim. Aí, você passa aqui, ó. Entre as três correntinhas e aquele ponto alto lá. Traz aqui pra trás. E amarra. Bom, a florzinha maior branca já está pronta. Ó. Então, ela vai ficar assim. Você pode até fazer pra aplicar em outros lugares, se quiser. Né, ó. Ela fica com aproximadamente aí, ó. Uns três centímetros. Agora, eu vou fazer a outra com a colinha cor de rosa. Né? Essa aqui é a mini florzinha. Um X. Faço um X aqui. Deixa eu fazer aqui no meu dedo. Faço aqui o X. Eu fiz uma correntinha. Duas, três. Laçada aqui na agulha. Vai ser só uma, né? Puxa. É o ponto alto alongado, né? Tira um, dois e dois. Laçada. Tira um, dois e dois. Esse é o ponto alto alongado. E aqui, você vai fazer só duas vezes assim. Tá? Aí, você vai fazer três correntinhas. O ponto baixíssimo aqui dentro. Três correntinhas novamente. Laçada. Passa aqui. Puxa, tira um. Puxa, tira dois. Tira dois. Esse aqui é o tal do ponto alto alongado que eu sempre uso no sapatinho, né? Tira um. Tira dois. Tira dois. Um. Dois. Três. E fecha com ponto baixíssimo aqui dentro. E aí, você vai fazer até ter cinco pétalas dessa. Uma, duas. Fazer mais três. Pronto. Fiz aqui as cinco pétalas. Agora, eu vou cortar. Puxar toda a linha para frente. Né? Vou pegar aqui a linha do anel mágico, círculo mágico. E vou fechar a mini rosinha. Só que aqui, eu não vou fechar. Apertar tanto pra fazer e ficar bem fechadinho. Eu vou procurar apertar e deixar no mínimo parecido. A mesma... Aqui, ó. O mesmo buraquinho da outra. Né? E aí, quando já estiver próximo, eu pego e vou fazer o nozinho, né? Mesma coisa. Entra aqui entre as três correntinhas e o ponto alto. Puxo a linha aqui para trás. E dou o nozinho. Bom, aí aqui eu dei um pinguinho de cola de silicone nelas, tá? Para elas não ficarem soltas uma da outra. Então, eu vou pegar a cola de silicone aqui. Vou passar, tipo assim. Não passei nas pétalas. Eu passei só aqui assim, né? Nessas partes aqui assim. E colei elas assim, ó. Na mesma direção as pétalas. Tá? Vou colar o meu. Aí, eu volto pra gente estar fazendo o acabamento na botinha. Bom, meninas. O cordão, né? Esse cordão é aquele que eu faço para os cadastros e sapatinhos. Vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. É só clicar e fazer do tamanho que vai estar lá. O meu ficou aqui com aproximadamente... Caso você queira colocar uma fita, talvez, né? Vou falar o tamanho que fica. Ele fica aí com aproximadamente 50 centímetros, tá? Então, é o tamanho do cordãozinho para estar passando aqui, dando essa laçadinha aqui. E ficar com as pontinhas, ó. Se quiser fazer menorzinha essas pontinhas. Tá vendo? Então, vamos lá. Aqui, eu não me baseei pela parte de trás. Eu me baseei pela parte da frente. Para poder passar e, assim, ó. Ficar bem certinho a parte da frente da botinha, assim. Então, eu vou localizar aqui, ó. A frente do sapatinho. Tá vendo? Assim. Aí, você olha de olhômetro. Não vai ficar exatamente em cima daquela diminuição de três, assim. Que você acha que é o meio e não ficou. Mas aí, você olha de olhômetro mesmo, onde é o meio. E aí, você puxa. Né? Ó. Como eu já coloquei a florzinha desse lado, tem que colocar desse outro lado aqui. Pode ver que eu não coloquei ela, assim, exatamente no meio do caninho. Eu coloquei ela mais pra frente. Um pouquinho, né, ó. Então, eu passei aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, eu vou passar assim, ó. Em volta, só pra me medir. Mais ou menos, se tá do mesmo tamanho. Mais ou menos, no rumo aonde eu vou deixar a florzinha, ó. Pra ver se ficou do mesmo tamanho aqui o cadacinho, tá? Se não ficou, eu vou regulando até ficar. E como que eu passei aqui? Eu pulei. Três, três. E pulei assim, ó. Pulei três pontos altos. E introduzi atrás de dois pontos altos. Tá, ó. Pulei três e introduzi atrás de dois. E puxei o... O cadacinho. Ó. Tá vendo? Então, aqui também eu vou pular, ó. Três. Aqui eu acho que não pulei, só foi essa. É. Só fiz... Essa. Isso mesmo, ó. Então, eu pulei só, deixei, tem duas aqui, tem uma, duas. Contando da frente e da lateral, uma, duas. E agora eu vou passar o... A florzinha vai ficar nessa direção aqui. Tá, e agora eu vou passar aqui o outro, né? Pulo um, dois, três. Um, dois. Puxo assim. Ó, vou passar o meu aqui. Aí, quando eu tiver lá do outro lado, já chegando, eu volto pra mostrar pra vocês. Tá ok? Aí, vocês vão distorcendo o cadacinho pra ficar bem bonitinho o acabamento. Pronto, meninas. Ó, passei. Viu? Passei aqui. E... Agora eu vou passar a florzinha aqui dentro. Essas pontinhas aqui, depois eu vou cortar, tá? Eu só deixei pra facilitar mesmo na hora de tá puxando aqui, né? Eu não colei a florzinha lá, não. Ela fica solta, na verdade. A mamãe tem opção se ela quiser tirar, né? Se ela quiser tirar essa florzinha, ela tira. Aí, ó. Aí, ó. Aí, eu vou... Dou uma puxadinha só pra dar uma franzidinha aqui, né? A parte da botinha. E agora, eu amarro a laçada. Vamos ver se eu vou acertar de primeira aqui. É, eu acho que eu acertei de primeira. Eu sempre amarro umas duas, três vezes. Aí, eu sempre, quando eu tô gravando vídeo, eu venho e acerto de primeira. Então, agora, eu corto aqui, né? Esses fiozinhos aqui da pontinha. Ó. E aí, está pronto aqui a botinha, ó. Dou mais uma ajeitadinha aqui, né? Isso aqui fica uma gracinha no pezinho do bebê. Eu já tenho foto dessa botinha no pezinho de um bebê, tá? Inclusive, eu vou estar repostando ela aí no meu grupo do Facebook, na minha... No meu story do Instagram. Eu vou estar repostando a fotinha dessa botinha no pezinho da bebê, tá? Esse modelinho. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, postem no meu grupo Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento, né? Que eu vou amar lá, viu, de vocês em várias cores. E eu amei de paixão esse modelinho de botinha aqui, né? Muito lindinho, bem delicado. Então, vocês podem estar fazendo esse modelinho aqui de diversos jeitos, tá? Usando a base da botinha, tá ok? Então, beijão, meninas. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!